A exposição Fungos do Cerrado Micromacromundo, que está acontecendo no Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG, reúne fotos dos fungos mais importantes encontrados no nosso dia a dia. Na exposição, é possível conhecer de perto pelo menos um pouco da variedade de fungos que existem em nosso planeta. Para o professor Jadison, que é doutor nesse assunto, essa também é a oportunidade que as pessoas têm de tirar dúvidas e aprender mais sobre esse mundo que ninguém vê. O que é aquilo que a gente tem escondido no cerrado e que a gente precisa revelar para toda a comunidade, o que é que a gente precisa mostrar que o cerrado esconde, principalmente dos fungos. Os fungos estão em todos os lugares. Na maioria das vezes, quando se ouve falar em fungos, se associa ele diretamente a coisas ruins ou que podem fazer mal à saúde. Bom, não é bem assim. Os fungos, eles estão presentes em praticamente a nossa vida inteira. Agora mesmo, por exemplo, eu e você que está me assistindo, estamos respirando de 200 a 2 mil fungos, o que é muito comum e faz parte da nossa vida. Eles estão tão presentes até mesmo nas empresas farmacêuticas e também na nossa alimentação. A gente usa esses fungos para produzir alguns antibióticos, alguns medicamentos, alimentos. E esses fungos estão ali na natureza, no nosso jardim, em um vaso de uma planta que a gente tem em casa, ou no tomate, que a gente esqueceu na geladeira. Eles estão ali trazendo grandes benefícios para a natureza como um todo, que ele devolve os nutrientes para a natureza e eles também nos auxiliam trazendo benefícios biotecnológicos. É por isso que eles são tão importantes. A amostra, que vai até o dia 20 de janeiro do ano que vem, está em cartaz no andar térreo do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG, no setor universitário. A entrada é gratuita e aberta ao público de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 6h da tarde.